oi tudo bom como é que é o seu nome? Ana Beatriz. Ana Beatriz. Qual presente que você quer ganhar de Natal? Eu quero ganhar um boneco. E você? Eu tenho um belagio. Qual bonequinho que você quer ganhar? Eu quero ganhar um bebê reborme. Bebê? Reborme. Reborme. E vocês estão merecendo o papai e mamãe direitinho? Estão se comportando? Eu estou. Como é que vocês foram no colégio? Eu fui bem. E você? Tiraram nota boa? Uhum. Tiraram acima de nove? Uhum. É, todas as duas. Passaram direto? Ah, muito bom. Porque às vezes vocês foram as melhores da classe. É. Isso é muito bom. É bom estudar. Porque depois vem as férias, passa de ano, aí vem as férias. E vocês vão fazer o que nessas férias? Eu acho que eu vou viajar. Você vai pra onde? Vou pra praia. Pra praia? Opa, que legal. Mas cuidado pra não se bronzear muito. Tem que tomar sol direitinho pra dar bronzeador. E você? Eu não sei, mas eu vou viajar. Também? Então mas vai pra onde? Não sei. Ela não sabe o destino? Mas se for pra praia tem que usar bronzeador direitinho pra poder entrar no mar, tomar cuidado. Tá bom? Então. Então tá gleichen. Então toma para o livro de Papai Noel. Dá um beijinho. Auuuuu. Boa férias pra vocês. Tá bom? Boa férias pra vocês, dáau? Tchau! Tchau. Tchau. Hoooooo. Uuu. Obrigado.